Mano, tu tens de estar muito aflito dos cornes para ter medo de penas, mano. Mas já tens medo de pássaros e... Mano, podem voar contra ti. Mas os pomos estavam assim, com a puta da língua de fora. Estás ali lá todos fodidos. Esquece lá isso. Mas digo já que tu imitas muito bem a um pombo morto. Mas tá, mano. Não sabia, mas... Tens perguntado ao Diogo. O Diogo é que fazia isso bem. Ó Diogo, como é que estava o pombo... No último episódio, a Equipa Azul viu dois dos seus elementos serem eliminados. As brigadas preparam-se agora para conhecer o próximo desafio. O serviço da semana passada não correu muito bem, mas é uma semana nova e vamos tentar outra vez. Mais uma semana de competição. Estavas bonito aqui, cara? Estava fudido, mano. Deschei de frio. Estavas sempre fudido em todos os episódios? Todos. Estavas sempre chateado com alguma merda, cara? A pessoa doava lá uma carga do caralho, sabes? Já, devias ir lá passar. Quantas horas por dia que vocês passavam ali? Depende. Havia dias que o senhor começava tipo às sete e meia, oito. Até às dezenove, vinte. Quando se ganhava provas, ias para um restaurante, não sei o que mais, até o que caralho. Mas ia para o convívio. Já, mas não era convívio. Estavas a comer um camarão, tinhas que parar. Agora sim, mas... Acabavas a comer as merdas frias. Nós nunca comíamos. Nós nunca comíamos. O meu estado de espírito está um bocada em baixo. Porque tem mal na minha folga. Hoje estava todo fudido. Estava todo fudido. Ah, sério? Todo fudido, esquece. Tínhamos tido dois dias de folga em casa. E eu disse-lhe... Está a ver? E eu disse-lhe, tipo, porta direitinho. Estávamos em casa. Descansa. Tipo, fino. E ele não sei porquê, meu. Se tivesse jogado o Euro Mulher, já tinha ganho. Eu imaginei que podia vir qualquer prova assim com um palato. E o gajo lá arrebentou-se todo. Já vi que chegou à cabocas já toda fudida. Esquece. Temporada. E há umas coisas que eu tenho que saber um bocadinho mais sobre vocês. Este foi uma daquelas manhãs em que eu pensei para mim. Este lobo ao Mirabada é fixe. Já, quer saber sobre nós? Está preocupado. Já, está preocupado, tipo. E o gajo está muito simpático. Depois fudido. E bem. E bem, mano. Esquece. Tu mantens contacto com alguém daqui? Com alguns. De vez em quando? Comentas uma cena no Instagram e chega? Alguns. Toma lá um like, quer dizer que sou simpático. Ya, para as pessoas pensarem que não nos dámos bem. Ya, ya, ya. Aquela magia do aí. Eles seguem. Eles seguem-se. Dona Ana, com esse cabelo todo lindo. Como é que é? Ela cheirava a laca ou não? Não. Isto era uma senhora daquelas, tipo. Ok. Podia ser tua avó, podia ser a minha avó. Pois pá, mas a minha avó cheirava a laca. Não, não, não. Ela tinha aquele cabelo que parece um capacete. Eu nunca a cheirei, mano. Ah, ok. Imagina. Mas devias? Ela estava sempre toda x-p-t-o, toda arranjadinha. Claro. Ela nunca sabia em que dia que podia morrer por causa da idade. Queria morrer bem. Faz sentido de estar arranjadinho. Imagina que eu morro hoje. Que assassino. Deixa-me ir bem, deixa-me ir bem. Ela ali não morria. Pensia dele connosco. A pessoa está sempre a aprender, não é? Esta semana passada. Ah, tu estávaste sempre com uma cara de quem ia seguir a dizer. Mas eu quero bem é que ele se foda. Eu estava sempre à espera que tu estivessem a falar assim. Eu ia após depoimentos. Imagina que eu faço também uma pergunta quatro ou cinco vezes. Ei, esquece. Eu ia após depoimentos assim. Eles faziam uma mesma pergunta. Eu quando tentava evitar responder àquela pergunta, eles reformulavam e questionavam-nos. De outra maneira. Eu chegava a um ponto que eu começava ali tipo, foda-se, eu não quero responder. Estás a ver? Nunca deste aquela aula de uma? Nunca tu queres que eu te diga. Queres que eu responda o quê? Eu mandava-as para o caralho. Esquece. 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 Eu mandava-as para o caralho. E eles merecem. E foram alguma vez? Não. Não, não. Elas chegavam a um fim que elas amavam. As miúdas que estavam lá a fazer os depoimentos. Ah, claro. Elas riam-se. Elas partiam. O resto da moto se calhar via lá meio cagão. Estás a ver? Sim, sim, sim. E mesmo quando foi para a final, tipo, tinha lá uma miúda, ela virou-se para mim e tipo, e hoje vais partir isto tudo, não é? Senta-te aí. Vamos tratar isto. Ai, é top, mano, top. Também é fixe. Dá bem este espaço. É porreiro. Tu tens que imaginar que, tipo, tudo o que disseres lá dentro, ele ouve. Por isso, ele fote, se quiser. Estás a ver? Tu, por cada palavra que disseres ou por cada atitude que tiveres, se eles virem que é relevante para o movimento do programa, eles vão-lhe contar. Mano, e nunca houve aquela cena de, tipo, mostram aqui, tu a dizer, epá, não sei o que é que vai acontecer, mas havia momentos em que eu dizia, mano, o gajo já sabe o que é que vai acontecer. Isto está a ser gravado depois, caralho. Exatamente. Porque aquilo, ao início, eles, por exemplo, eles no primeiro episódio, eles caçaram-me lá com uma puta que foi, tipo, e há, mas tu pediste ao Raúl para te mexer o molho. Eu, puta que pariu, como é que eu no primeiro episódio pedi ao Raúl para me mexer o molho se eu fiz um tártaro? Estás a ver? Eu, não, e aquilo foi gravado, sem mentir, o depoimento do primeiro episódio foi gravado para aí quase duas semanas depois. Ei, mas tu já nem tu lembras, caralho. E eu a pensar para mim, mas eu a puxar pela cabeça, e elas, tipo, elas sabiam que elas tinham três ou quatro folhas de IDA4 com as perguntas que iam fazer, e elas sabiam que eu fiz um tártaro, estás a ver? Por isso eu fui, de certeza, que fui induzido em erro, para depois fazer aquela figura, tipo, eu estava mesmo a puxar pela cabeça, eu foda-se, como é que eu pedi ao homem para me mexer o molho? Eu pus-me a pensar quais são os meus componentes quentes deste prato, e eu não tinha nenhum a não que vão ser umas alcaparras fritas. Foi por isso que eu lhe disse para botar o olho ao tacho que estava a fritar, com o molho para fritar as alcaparras. Depois foi logo no primeiro episódio, mentira, Lucas Caçada mentir, e o caralho, tipo, what the fuck? Sim, abandonou dois filhos e matou a avó. Tipo, a pior pessoa de sempre no programa, só porque o gajo diz que metem o molho. Mentiroso, eu lembro do Twitter, grande mentiroso e o caralho. Hoje vou fazer uma prova com vocês, sobre vegetais. Por isso escolham o elemento da equipa, de vocês que acham que têm melhor palato. Há muitos vegetais que eu não conheço o sabor, entende-se? É, palato. Lucas, tem dado provas, tem um palato bastante apurado, sempre parado. É, aqui está um elogio que nunca ninguém me fez. Nunca ninguém me elogiou ao palato. Falas em inglês? Eu disse, de início, vai haver nomes que eu tenho certeza que eu não sei em português. Ou sei em alemão ou em inglês. E tipo, na boa, tipo, falas em inglês. Ah, e tal. Eis tu, Lucas e Francisca. Agradeço que vão para a dispensa, aguardar que vos chamo. Jennifer... Como é que é? Ficaste com algum trauma com dispensas? Tipo, sou-vos a palavra dispensa. Estive lá três vezes, meu. Aí é curtida, na altura. Eu estou a meter lá um banquinho de propósito só para ti, não. Isto é o banco do Lucas. Banco do Lucas. Não, não pusei, não. Mas o Lucas pode ir para a dispensa. Jennifer, em três ingredientes não acertaste em nenhum. Com vinha. Mas naquele momento podes ser quem fores. Tipo, é bué da fudida. E a pressão psicológica, mano. Eu não era ficar mal pronto o gajo. Eu era ficar mal pronto toda a gente. Mais ser gravado. Ia, ia, ia. E outra coisa que nos dificulta, a meu ver, aquela situação foi o facto dos legumes já estarem cortados. Ia, mano. Estás a ver? Tu, quando cortas um legume, tens sempre mais cheiro. Tem mais uma frescura, mais cena, né? E aquilo já estava ali meio... Chicorã. Como é que se diz isso em português? Acho que eu quero dizer chicorã. Tu não podes falar. A ver se é que o chefe aceitasse, nem que fosse em inglês. Chefe, eu sei qual é o vegetal, mas não lhe sei dizer o nome em português. Peço desculpa. Mais difícil acertar o nome do ingrediente em português do que acertar o ingrediente em si. Em português é Endibia. Endibia. Exatamente. E não me contou, meu. Eles chegavam a um ponto que eles não deixavam ainda mais provas, meu. Aí, aí, aí. A equipa azul vai à frente na prova do palato, com três ingredientes corretos. Conseguirá o Lucas acertar nos restantes legumes, apesar de ter trabalhado na Alemanha nos últimos anos. O que é, cara? Será que vais conseguir definir os legumes? Embora tenha trabalhado na Alemanha. Vamos provar agora os purés. E a tua vantagem. Purés é fixe. O purés é muito mais difícil. É? É. Por causa da textura aí. Olfato. E depois a textura. É. Mas a melhor é que agora, tipo, estás ali num grupo de seis pessoas e tens ali um gajo que nunca se pronunciou para fazer uma prova. E com o quais tu estás num quarto e sabes que ele apanhou duas putas, duas bobedeiras, todo fulido. E que agora é uma prova de palato. E o gajo diz-te. Eu quero ir à prova. Mano, tu estás sendo tudo fulido na cabeça, mano. E eu disse. Mas tu estás todo mamado, né? Tipo, não vais? Tipo, não. Eu vou, eu vou. Aquilo ainda era um all cold down. Tem que estar a ver. O gajo ainda estava todo... Eu também quero. Eu também quero. Caralho. Então vai. Agora vai melhor. Naquele preciso momento se achou confiante de vencer a prova para a equipa. Quem somos nós para dizer naquele preciso momento que não? Diogo. Os gajos que vivem como é que ele estava no dia anterior, cara. Esquece. Esquece. Mas aquilo tipo, foi um erro nosso como equipa. Tipo, deixar ter direito do gajo para lá. Estás a ver? É. Mas ias-lhe dizer. Ai, não, não podes. E depois ele ia ao outro. Fodia-se. E ele dizia. Ah, mas eu sabia. Eu queria ir. Estás a ver? Não. Isso é learning by doing, não é? Mas ainda tu minimizares os riscos, mano. Se tu não estás capaz, nadinhas. Não. Se tu te fudeste todo ontem. E depois... Estás aqui em casa. Toma um ano. Dora mais um sono. Vocês ficaram quanto tempo na casa? Quase dois meses, mano. Dois meses? Pensei que era muito menos, mano. Não. Aquilo foi quase dois meses. Ai, eu pensei que nem um mês chegava, mano. Numa quinta, meio para o fim, eu estava... A quinta estava dividida... Tipo, a casa da quinta estava dividida em piso superior, que eram os homens. Piso inferior, que eram as mulheres. Tipo, eu para o fim estava sozinho no primeiro piso, mano. Foda-se, mano. Ai, a ganda seca, mano. Mas tu podias sair? Não. Estávamos numa época de pandemia. Nós não podíamos sair de casa. Eles iam-nos buscar de autocarro e deixávamos lá de autocarro. Tipo... Banda merda, mano. Esquece. Tu nem tinhas... Ah, tu nem viste a tua família e nem o caralho. Passámos lá o Natal e ia passar agendando. Isto apanhou o Natal e ia passar agendando? Claro. As gravações começaram a 13 de dezembro. Manda palhaçada. Eu acho que foi 13 de dezembro. Acho que não estou a mentir. Foi... Acho que sim. Mano, isso psicologicamente afeta muito a tua participação. Imagina, imagina que tipo... Hoje estiveste um dia fodido e queres dar uma volta, tipo, não queres... Não, tens sempre os mesmos macacos ao teu lado. Estás a ver? Ya, ya, ya. E independentemente disso, tínhamos lá duas pessoas da produção, que eram pessoas simpáticas, que não têm nada a ver com isso, mas que estavam sempre lá, meu. Pois, já chegam. Tudo que uma pessoa fazia, eles contavam. Faziam os reportes, estás a ver? Nem podias desabafar, parecia que tinha sido um infiltrado. Esquece. Tem para o teu lado. Grande da merda, mano. No máximo ias cagar, né? Ya. Ou tomar banho. Tomar banho. Ya, fechavas a porta. Tomar dois banhos por dia, cagar sete vezes para estar mais tempo sozinho. Para estar mais tempo sozinho. Para estar mais tempo sozinho? Ya. Fazes bem. E levei a Playstation, na altura A4, para jogarmos lá umas fifas. E na altura já estavas a jogar sozinho. Depois arrumei a puta. Depois nem dava para jogar online. E sabes qual foi a melhor? Foi tipo, quase uma semana antes do último episódio, veio lá uma citação da produção que tínhamos todos que fazer as malas porque estávamos naquela fase em que todos os dias podiam ir embora. Estás a ver? Porque foi quase na pré-final. E tu arrumas tudo. E tu arrumas tudo e metes tudo nos sacos. E o Lucas, tipo, o Lucas já não tinha amigos, não é? E o Lucas, eu quero que vos respondas. Eu vou ficar aqui até a final. Eu não faço malas nenhumas. Como tu não fazes as malas? E depois tinhas que levar todos os dias as malas para o estúdio. E três dias à noite se ficasses lá no episódio. No programa. E eu, para mim, não, não, não. Eu vou ficar aqui até a final. Por que é que tu não trazes as tuas malas? Tipo, logo aquela pergunta de manhã. E dices, não, porque eu vou ficar aqui até a final. E ai, 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 ai. Acredito que sim. Mano, imagina que tu não ficavas até a final e não levavas as malas. Ok, olha, perdeste tudo. E eu a pensar por mim, tipo, ou a pensar para mim, mesmo que seja expulso, eles vão ter que perder aquela uma hora para ir buscar a minha merda, não é? Esquece. Ah, agora, olha, vamos ficar com tudo o que era teu. Grande apalhaçada. Caralho. Eu confio no Diogo. Ele tem as suas capacidades como cozinheiro. Ele tem a sua experiência. Vamos cruzar com ele. Que ele só saiba aderir. Pois. Porque, sabe, depois era isto. Estavam todos juntos lá na roda no ar. E depois chegava ali e depois gozavam. E queimavam com o gajo. Queimada, mano. Mas acreditas que é ser o meu maior medo? O meu maior medo. E com razão, mano. E com razão, meu. É que isto chegou a muita gente. E não só, esta merda nunca mais a apagas. Isto tu vais à net, isto está lá tudo. E depois os teus filhos, a tua mãe, a tua família vê esta merda. Qualquer parceiro de negócios vai ver esta merda, meu. Toda a merda que tu faças daqui. Mano, se tu apanhasses uma bebedeira aqui no meio, era tipo, vai chegar-se a beber. Tens que ir com o mindset do caralho para lá, meu. É castanho. Mano, o gajo está com uma venda que lhe tapa quase metade da cara. E dá para ver a confusão na cara dele, não é mesmo? Acredito? O gajo está ali tranquilo e está tipo, mano. E não só, não é fácil. Como fumador, está um frio do caralho dentro daquele pavilhão. Tens o nariz visto todo fodido. Não sentes nada. Não sentes nada. Estás ali sob pressão. Não é fácil. É, é, é. E agora imagina, apanhas-te uma puta daquelas em que a única coisa que tu queres é beber água, não é? É, é, é. Ainda não estás fixe, meu. Estava a respirar. E depois, nos depoimentos, o que é que se passou com o Diogo? Diga lá, porquê é que você escolheu o Diogo? Porquê é que você deixou o Diogo ir para a frente? Eu cheguei a um ponto que eu disse, foda-se, eu acordei de manhã e o gajo estava ao meu lado. Ele respirava. Estava coberto e, tipo, o que é que lhe diga? Está vivo, mano? Está vivo o gajo. Mal que aquilo começou a correr mal. E depois assim, não é? Tu fazes merda com a tua equipa quando vais para casa, o ambiente deve ser uma merda. E não só depois aquilo... Eu acho essa hipocrisia, tipo, é uma daquelas coisas que não se enquadra no meu raciocínio. O que é? Agora estamos aqui todos e agora somos todos amigos. Ou somos todos inimigos. E daqui a um bocado vamos para uma situação que é totalmente diferente e vamos mudar as nossas emoções. Pois, pois. Somos amigos, agora já. E se aí os gajos queriam mesmo jogar com as personagens de televisão, só. Mas nada. E eu, se era assim, era assim. Estás a ver? Se não era assim, não era assim. Tipo, foda-se. No fim desta prova, ele chamou lá dois amigos deles, caçadores. Hum. Com todos equipados como caçadores, com grandes organistas, tudo cheio de pomos. Estás a ver? Sim. E a prova seguinte foi depenar os pomos. Ok. Ok? E estava lá tudo cheio de aves mortas e o caralho, e de certeza foi por isso que eles excluíram esta prova. Ah, ai, ai, ai. Mas só que, eu sei que, resumindo e concluindo, eu fiquei na sala ao lado, onde eles mostram sempre nós de manhã, olhar para a televisão. E vi-os todos a depenar os pomos. Sim. Porque a mim, excluíram-me, não sei porquê, porque elas parecem que vão ganhar uma vantagem quaisquer. Estás a ver? E depois, o que é que acontece? Vem o Luba a verter comigo. É. Senta-se ao meu lado e eu a pensar para mim, isto vai ter esturo. Vejo os gajos da câmara ali a focar e não sei o que é. E o gajo vem para a minha beira e diz, o que é que se passou com o Diogo? Mas como é que, o que é que se passou com o Diogo? Eu disse, foda-se, eu não lhe digo nada enquanto esta merda que as câmeras estiveram aqui a apontar. Você quer falar que... Porque ele dizia sempre que queria ter uma conversa contigo, mas depois fazia assim, estás a ver? Depois os gajos vinham. É. E ele manda, desliguei as câmeras, foda-se, não sei o que é, não sei o que mais. Mas mandou desligar as câmeras e disse, o gajo apanhou uma puta leixeira nos últimos dias na noite anterior. Tipo, foi o que se passou com o Diogo. E aí, como é que tu deixas ir para a prova? Eu disse, eu é que mando aqui nesta merda. Eu é que mando aqui nesta merda. Ah, não. Porque ele depois jogava e depois havia pessoas que ele achava que... Ele não achava. Ele sabia, não é? E ele dizia, isto é para ti, isto é para ti. Mas dizia isso a dois ou três, estás a ver? E depois era para aquilo dar barulho assim à grande, estás a ver? À mestre. Mas isto é televisão, eles querem merda, caralho. Eles querem isso. E eu também quero, atenção. Eu que estou a ver também quero. Só que é uma merda para ti que estás lá, que a cena é essa. É que o cu que é comido não é o meu. Eu só estou a ver alguém a ser comido no cu. E é o teu cu que lá está. Já o meu pai dizia, tipo, pimenta no cu dos outros para mim é refresco, não é? Há uma que eu ouvi uma vez, que é, com o cu do Renato, eu também sou um ganda panoleiro. Pai, eu ando nessa merda. Porque isso é verdade. Se eu comporto, eu também levo-me com a vontade. Isto é uma classe. Nesta conversa. E saltaram para a prova do arroz. Yeah. Mas já tinha acontecido a cena dos pomos. A cena dos pomos toda. Mas eles depois mostram algumas cenas. Tipo, houve alguma coisa em que se calhar eles tiveram medo de mostrar aquelas imagens dos pomos e tudo. Opa, yeah. Porque, por exemplo, o Diogo estava lá e o Diogo tinha medo apenas. E o Diogo estava assim a olhar para o pomo e a tirar assim de penas. Tipo, estás a ver? Foda-se. Yeah. Medo de penas. Yeah. Ah, mano, tu tens de estar muito aflito dos cornes para ter medo de penas, mano. Mano. Mas já tens medo de pássaros e, mano, podem voar contra ti. Mas os pomos estavam assim com a puta da língua de fora. Estás a ver lá todos fodidos. Esquece lá isso. Mas digo-te já que tu imitas muito bem um pomo morto. Mas está, mano. Não sabia. Tens de perguntar ao Diogo. O Diogo é que fazia-se bem. Ó, Diogo, como é que estava o pomo? O Diogo, como é que estava o pomo? A agulha ou vais mais? É, blaldas. É, blaldas. Seja seco, soltinho. Solto. Está nisto. Estrugido. Base no estrugido. Sabes fazer isso? Também não sei, mano. Mas é fácil de mais e depois um gajo que faz merda é uma merda. F***. Agora, faz-me aí o react desta. Mano, a mim o que me faz confusão era... Eu estou a ver isto e vende-me esta merda como, mano, isto aqui é tudo malta, boeda experiente na cozinha. Caralho. E aparece-me um caralho à frente que me diz, mano... Arroz branco. Porque às vezes fazer arroz. Arroz é f***, mano. Arroz branco. E eu falei tipo, bro, vem cá à minha casa, eu faço-te arroz. Pá, e tu levas esta merda no taparoeiro. E está feito, mano. E diz, olha, é arroz, caralho. Pá, podes-me dizer, é pá, mas o arroz podia estar melhor, podia estar pior. Mano, é arroz, caralho. Não, ele até o podia cozer em água. E estava f***. Então, é o arroz branco. Força. Era o arroz branco dele. E o gajo? Está difícil, pá. Mas espera. É difícil porque... Mas espera, eu acho que eles cataram. Agora vais ver. Tu já viste, de certeza. Vais fazer o quê, mano? Parmesano de sorolinho e vinho branco. Vais fazer uma guaranição para isso? Está? A ver, o gajo queria que lhe provasses com tezo contra tezo. O que é que ias fazer? O gajo queria pegar-me um bocado no controlador da cena. E se ele ainda tivesse essa categoria, eu muitas das vezes ficava bem de grato. Porque saía da linha da frente. O problema é que não, mano. Porque ele só queria era para... Queria mostrar trabalho. Só que não tinha trabalho para mostrar. Vou fazer um arroz caldoço de tomate. Vou fazer um molho de tomate ali um pouco à pressa. Eu nem digo nada. Junto também um pouco de bacon antes do tomate. Para dar algum sabor. Mas dificilmente vais voltar a encontrá-lo na tua vida. Por isso podes dar a tua vontade. Mas o problema é que... Eu não tenho problema pessoal nenhum com ele. Mas só o que ele diz não bate com aquilo que ele faz, mano. Estás a perceber? Há como pessoa, tudo porra. Há como cozinheiro não vale uma pizza. Mas estivendo isso... É um pilhão. Bom amigo. Amigo do seu amigo. Ótimo para ir para os copos. Desde que não seja na cozinha. Se for bem copos na cozinha, já anda. Foda-se. 30 segundos para ter arroz à minha frente. Incha, incha. A malta acusava a mesma pressão. Ai não, eles tremiam lá dentro. E eu também tremia, como toda a gente tremia, mano. Tens a responsabilidade com aquela merda. Pois. Olha o gajo, olha o gajo. Vamos para o prato e vamos rezar porque... Olha o gajo. Ele não ia conseguir empratar mano. Eu acho que peguei na panela e que lhe deitei a panela para alguma coisa. Eu peguei na panela e... Estás a ver? Foi, foi. Sim. Estás a ver aquela cena ali no arroz? É que ele ainda era um cubo de manteiga. Pois, mano. Eu estava a ver aquilo agora. A sorte deste caralho foi que depois de cozinhar, ele chamou todos à frente. Cate. E aquela merda tive tempo para... Para desfazer. E para ficar frio, mano. Ai, eu acho que as mãos quadradas de manteiga. Ainda mais, mano. Em vez de apurares caldo, em tempo que tinhas, tinhas mais 10 minutos... Estamos no arroz, não é? É. Que é a sintonia do arroz risoto cozinhado tapado. E a nossa Ruth é uma mestra do arroz caldoso. Cuidado. Ah, é? Ela manja mesmo da cena. Ele deu-lhe logo assim, toma. Mas tem souso. E tu que és a menina dos arrozes, estava a esperar de ter aqui mais salão. Mas o nosso paladar é um tom diferente, meu Deus. O gajo também deve aumentar, tipo, a exigência... E não te esqueças de uma recena. Só ele é que prova as coisas. Ok? Hum, ok. O teu gajo pode dizer o que ele quiser, não é? A mim vieram ter comigo e disseram. Porque, no fim, estes pratos ficaram todos lá. E nós podíamos provar. Eu não provei a de ninguém. Mas todos provaram todos. Todos, sim. E vieram ter comigo e disseram. Por exemplo, o arroz da Francisca estava em souso. Mas naquele momento estava-me a cagar, porque a Francisca era da minha equipa. Ia, ia, ia. Ah, mas está em souso. Está ótimo. Está top. Está top. Mas a Francisca ganhou a prova. Ia. Está com muito bom aspecto. Está ali bem cremosinho. Bem ligado. Obrigado, Ruth. Se vires isto, obrigado, obrigado. Deixa comentário, like. Não há nada a dizer, não há nada a adicionar sobre o teu risoto. Ainda Ruth. Sábato de mim, finalização com lima, fiz esta raspa. Caldo de cogumelos. O meu está muito apurado, mas está bom para tempo que tinhas o que experimenta. Que dia tens de pegar na tua equipa? Arrancas e vais visitar os restaurantes onde esta malta está de porrada. Mano, eles batam-me lá a porrada. Está bom. Está bem, mano. Ah, Ruth não. Vaso da Ruth. Banana-me, mano. Não, isso é bom. A capacidade de um gajo fazer amigos e o caralho é muito importante. É, é bom, é de fixe. Também, eu leio isso às vezes nas redes sociais. Eu leio nas portas da casa do bem, às vezes. Que malta escreve. Liga-me. Faça amigos e broche. Mas não, numa telemóvel qualquer. 20 euros. Mano, a melhor que eu vi foi numa casa de banho... Onde é que foi? Acho que foi da faculdade de Aveiro, que dizia assim... Cristina, puta, não dás a conta a quem merece. Mano. Incrível, mano. Eu sei bem. Eu escrevi o que é da casa de banho dos homens. Por isso, para a Cristina ir àquela casa de banho, mano... Foda-se. Fica exquisito. Acabámos de perder aqui o papapá. Não, é agora, é agora. Não, já foi, mano. Já foi o papapá. O Kalashnikov. O Kalashnikov. Pá, 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 pá. A rapariga estava... Não, é agora que foi agora. Foi, sim. Agora que foi o papapá. E a rapariga estava ali e ela a pensar para assim... Foda-se. E eu realmente não sei fazer algo. Mas como é que ele lá chega? Ela fez assim... Imagina se eu fizesse bem. Isso então era uma loucura, mano. É pior. Mas o que é que ele fez ali? Fiquei assim a pensar. Sabes o que é que aquele arroz me está a parecer? Mas é quando estás a lavar a louça e no final, no ral, fica aquela nhanha. Estás a ver? É a mesma cena, mano. Eu vais-te mostrar à tua equipa a prova toda que não sabes. O chefe acaba por ter razão naquilo que diz e... E a gente não sabe fazer um arroz, né? Sobre aquilo que ando aqui a fazer. Tá! Meus senhores, provando os três arroz, obviamente ganham a equipa azul esta prova. É isso. Estamos juntos. Estamos juntos, mano. Jantar ao restaurante do chef é algo que eu ainda não tive a oportunidade de fazer. Portanto, estou contente apesar da minha prestação não ter sido a melhor. Nunca tomi no briste, nem no Semaneiras, por isso é... Inham-se uma caça. Eu também não conhecia o Semaneiras. E não conhecia o Lubomir, velho. Isto é verdade. É sério? Assurto. Mas tinhas ideia de quem era. Dos pesadelos da cozinha. Pois, pois. Mas não sabia que ele tinha restaurantes. E eu, caralho. Bem-respostos? Sim, chef. Hoje tem uma grande oportunidade de estarem com dois grandes amigos meus, de coração. João, qual é a lecunha do Vítor? Vítor Javali, também. E o João? O João de Toborão, mas não estava na área. Estou contente. Nunca te o gostei. Nós perguntámos aos caçadores, porque o Lubomir dizia que ele vai à caça com a sua besta. E nós perguntámos, e o que é que o chefe caça lá com uma besta? Caça. Caça nada. Ele vai, mas não caça um caça. Caça nada. Tem um percurso de história de vida que te afeta ainda a tua estabilidade. Isto foi uma das coisas. Por exemplo, que eu levei mal ao Lubomir. Ou levei-lhe a mal. Porque foi, ele puxa assim pelo Diogo e depois faz assim para as câmaras de ir caçar o gajo aí para nada todo. Estás a ver, mano? E eu cheguei a um ponto que eu sou honesto, velho. E se calhar foi por isso que eu não ganhei. Porque eu chegava a um ponto que eu, quando o acaçava assim numa cena destas, eu perguntava-lhe. Chefe, posso lhe fazer uma pergunta? Sim, sim, sim. O que é que você vai fazer com o Diogo? Você é uma pessoa influente, caralho. Você é uma pessoa mediática. Ai, estás a expor o gajo, mano. Foda-se. Todos que virem isto e se isto ficava no episódio, tipo, que digam-se isto é verdade ou mentira? Foda-se. Aí é fedido, mano. Não, porque ele todos os dias dizia que ia ajudar o Diogo, mano. É. E ajudou ou não? O caralho! Foda-se. Eu estou-me a rir porque não é comigo. Foda. E imagina, estás a ter uma conversa com um homem destes que tu conheces da televisão. É como nós estarmos agora a falar. E tu fazes assim com o dedo. Capta aqui. Isso perde a realidade toda, meu. Ficas logo pé atrás, mano. Mas aí também diga. E a culpa não é dele. A culpa é da merda dos câmeras que deviam ter a disposição para estar sempre. Só que, mano, corta-te o ambiente todo, mano. Imagina estarmos aqui a falar e do nada uma câmara começa a aparecer aqui, a rodar, a apanhar-nos aos dois. Mas o Lubomir eles chamavam-os. Mas lá está, mano. Eu acho que os câmeras é que deviam não precisar sequer que o Lubomir os chamasse. Já não cortava tanto. Com o menos percebido. Este gajo está mesmo a falar comigo. E não está a falar comigo para a televisão. Acreditas? Eu, por exemplo, estava ali naquele lugar e tinha 100 perguntas para lhe fazer. E se calhar fiz uma. Não tiveste oportunidade. E se calhar fiz uma. Não. A oportunidade até tinha. Foi coragem para lhes fazer. Porque eu nunca sabia como é que eles... Vamos supor que o gajo até está atinado e quer-me dizer qualquer coisa e até vou aprender mesmo alguma coisa. Ou vamos supor que eu no programa estou com projeção se calhar demais e ele vai ele quer botar abaixo. Nunca sabe. E a mínima oportunidade do gajo pode pisar. Aí é fedido, mano. E eu ficava caladinho. E eu ficava caladinho. Quem é que vai liderar a tesinho hoje? Ricardo. Sou tenrinho. Não me sinto muito à vontade, sinceramente. Nós tínhamos chegado à conclusão que dissemos tipo... Opa Ricardo, o próximo és tu. E o puta era bué de bom, mano. O puta era bué de bom. E parecia ter uma vibe positiva, mano. Sempre o gajo... Mano, boda. Olha, é fedido. Mas boda, boda, boda. Vamos abrir já agora o pequeno almoço. Convidei bombeiros e enfermeiros que estão a sair agora... Isto foi uma puta de uma prova. É fixe. Puta-se. Esta prova foi do caralho. Porque eu cheguei a um ponto que eu já estava a me cagar para aquela merda toda. Eu a pensar para mim, isto é televisão. Tipo, então vamos jogar. Eu chegava lá e dizia que as torradas eram o pão feito pela mãe do chef. O sublinho era da horta do chef. Mano, era tipo... Era tudo do chef. Era tudo do chef, cara. O chef é que é bom, então é tudo do chef. Top, top, top. Ah, mano, está feito. Temos aqui dois tipos de pão de massa mãe. Um deles com manteiga caseira. Um deles com queijo fresco. E sublinho da horta do nosso chef. O Lucas começou lá com a história das ervas do chef e da manteiga. É isso que vende. Enquanto a equipa azul... Vender? Querem vender? Falem comigo. O serviço foi maravilhoso da parte da equipa azul. Obrigado. Eles ficaram encantandíssimo com manteiga caseira, ervinhas do quintal do chef Ljubomir. Pá, espetacular. São uns grandatangas e mentirosos vocês, mas mentem muito bem o que importante também é vender. Uma pessoa para ser cozinheiro não pode só saber cozinhar, mas sim também tem que saber apresentar o que cozinha. O que hoje vai acontecer é que vamos ter deliveries. Tickets em cheque. Tickets extras que entram no meio do serviço. Delivery era tanto como é um sistema para se a equipa está bem neste momento, entrou delivery e a equipa está no louro. Está na verdade. É um peso para nivelar as duas equipas. Foi um daqueles mecanismos que eles botaram lá para... Vamos fazer uma área. E para onde é que ia comigo? Para os vestidores? Pois, mano. Nós saímos cá por fora e as maquilhadoras diziam... Ai, a comida estava tão boa! Porque aí é mesmo aquela cena do... Não me tentes convencer que vais fazer deliveries quando não houve nenhuma promoção de eu poderem comentar esta merda. Mas isto foi naquela fase de pandemia fodida. Porque a malta estava fodida das cornes também. Não se lembrava bem. E os restaurantes cada vez mais começaram a fazer deliveries e tudo e eu acho que isto foi mais um impulso para tentar... Não, e fica bem e lá está. A nível de televisão é giro os gajos que se estão a safar do nada já estão na merda. Só que a narrativa da cena não me pode deixar a pensar que me estás a fazer de par. Caras bem conhecidas vão ocupar as mesas do chefe. Mano, isto aqui é que eu sempre achei uma puta de uma palhaçada, mano. Morreu. Morreu. E uma raia com o rosto de bifaltos. E Ana Marques e João Moleira na equipa azul. Sempre que vi estas cenas com os convidados eu ficava tipo... Mano, para quê, meu? Para quê, meu? Ainda há pouco tive aqui um colega meu que foi convidado lá para o programa tipo... E também diz que... A cena com os convidados. Oh, mano. Para dizer que está isto, está aquilo... Mas tipo, impressionares-me se fosses buscar malta, mano. Como é que este gajo está aqui? Agora quando tu que vais buscar são caras do canal onde passa este programa... É, mano, é claro que eles vão aceitar ir lá, mano. Olha, vens aqui jantar hoje para o programa, está bem? Um pão, pão. João e a Diana, o João é um grande senhor, mano. Ah, sério? Foda-se. Eu proveste-me ser um gajo muito correio. Foda-se. Já viste a quinta que o gajo tem? Com os animais? Não. Mano, o gajo tem lamas, mano. Eu vejo isso no Instagram, mas ele tipo... Tanto ele como ela... Comigo, as vezes que eu tenho ido lá e tudo... Ele é uma máquina, mano. Super simpático, tipo... Esquece, esquece. Passa essa imagem, gajo. Esquece. Senhor, estás a ver? Ai, ai, ai. Tipo, de manhã estás lá todo fudinho. Mano, e tinha tudo para tirar. Puta da mania, está no topo há anos. Ele limpa tudo. E está top, mano. E ele... Tu chegas lá de manhã e tipo, a primeira coisa é... Já tomaste café? Café, tipo... Aí... Mano, esquece. Quando a malta se preocupa contigo, aí é diferente. Arraia, João. Vou terminar, te peço desculpa. Ele disse para me avisares, Diogo. F***-se. Solução. Tenho solução para todos. Olha, solução. Esta foi muita fudida, mano. Esta foi muita fudida. Esta foi fudida, mano. Sabe o que é que ele fez? Ele disse, temos solução. Faz que... Tira uma... Tira o gatilho à granada, manda a granada. Faz assim e depois tem lá um carrinho. Da loiça. Basílica. Ah, o gajo fez mesmo barulho? Bum! O João soltou no ar, mano. Ah, mas eu não percebi. Pensei que o gajo fez chorar. Não, não, não. Ai, é lindo, velho. O gajo assustou-se mesmo. Ai, é lindo. Posso começar a fritar? Custa muito falar, mas vocês... F***-se, Lucas. Estou-te só a fazer uma pergunta, mano. F***-se o quê? Pergunta. Ele perguntou-me quanto tempo é que demorou... Quanto tempo é que demorava o bife, Ricardo? 10 minutos. Prontos? E então, passaram 10 minutos? Passaram 10 minutos? O gajo é rato. Ele fazia o seguinte. O chefe diz... Pergunta. Quanto tempo demora? 10 minutos, ok? A cena demora 10 minutos. Tu falas e dizes 10 minutos. A partir daqueles 10 minutos, sabes que tu e os outros que têm componentes para aquele prato, que naqueles 10 minutos vais empratar. Aquilo tempo está feito. O gajo não. O gajo era fino. Ele chegava a um ponto em que ele dizia, olha, mas quando for para sair isto, tu avisa-me. Que era para que se ele se atrasasse ou se ele se esquecesse, eu disse para que te avisei. Isso não funciona, mano. Isso não em cozinha nenhuma funciona. Estás a perceber? O teu gajo está a passar a responsabilidade dele para ti. Exatamente. Foi por isso que eu... Ficavas só a olhar para o gajo, tipo, mano... Não, eu dizia-lhe, eu disse, foda-se, quer que tu mexes, não é? O que é que tu queres? Porque isto assim é palhaçada. Por isso vão ter que olhar uns para os outros e cada equipa vai me trazer dois elementos que vocês vão escolher que têm que ir para casa. E vou-vos dar o seu 5 minutos. Caralho. Isto é que era pedido? Lá para trás, para a vossa sala, escolhem duas pessoas. O gajo que tu escolheste para poder ir para casa, que não vai para casa, mano, deve ficar com o ambiente lá quando volta. Claro que sim, né? Eu nomeei o João e o Diogo porque eu tinha que nomear alguém. Porque a pessoa mais fraca fui eu. E não há espaço para dúvidas. Eu nomeio o João. Esta malta quando diz estas merdas, tu sentes que eles acreditam mesmo no que estão a dizer ou não? Depende. Há malta que sim, há malta que não. Havia lá gajos que estavam a jogar. E havia lá gajos que estavam a ser, tipo, sinceros. Sinceros, é. Mas tipo, tu agora que já estiveste lá dentro, agora vai sair da segunda edição, tu sentes que vais conseguir ver aquilo e interessares-te ou não? Acho que ia de haver um apoio para toda a tua parte. É a mesma cena que estás a ver uns para dar com magia quando já sabes os trocos. Mano, se calhar, tipo, vou-te ser muito honesto. Se calhar vou fazer react àquela merda, estás a ver? Eu acho que era fixe. Se calhar vou fazer react àquela merda, mas como eu não gosto o que foi para mim, tipo, como é que eu vou estar a opinar sobre uma merda que eu sei que para mim é totalmente diferente? Mano, pá, aí vai ser complicado. Percebes? Vou dizer, ei, fulano não sei o que é grande da burro, e fulano não sei o que, chega à minha beira e diz-me, pá, mas é feio assim. Mano, partes pelo mesmo caminho que eu parto. Mano, eu trato as pessoas nos meus vídeos como elas são tratadas pela produção. Pá, porque é o que a produção te diz. Ah, mas se fosse assim andavas com um arrasto, caralho. Oh, mano, se a produção me disser assim, mano, o caminho é este. Este é o bom, este é o mau. Está-se bem, eu trabalho com isso porque vai ser isso que vai ser percepcionado pelas pessoas também. E é sobre isso que eu posso trabalhar. Depois não tens noção do que está lá atrás, mano. Eu percebo o teu raciocínio, ok? Mas se tu pensares sobre o teu raciocínio é incorreto. É, é injusto, mano. É injusto para a malta. Porque é tipo, mano, mas eles pintaram-me errado. Já, e eu vou-te pintar ainda pior se eu preciso. Mano, aí é fudido, já. Só que como um gajo não sabe. Um gajo que dizia-me naquela, mas este gajo é bacana ou não é? Este gajo é bacana ou não é? E não só, às vezes é muito mais fácil dizer ou acompanhar o que eles dizem do que dizer alguma coisa. Mano, e quando não tens noau nenhum sobre como é que aquilo é lá dentro, é tipo, mano, vou só estar a especular. Já, mas... Tipo, havia bué de cenas sobre ti lá dentro. Mano, parecia só um gajo que estava a dar pontapés nas pessoas. E acabou, eu tipo, mano, é só isto que eu tenho acesso. Mas é a perceção que muita gente ficou a mim, tipo... Mano, eles só mostram o que querem. E aí é fudido, mano. Todias ter dado-te ficar mais a mão à Génica foi nos momentos cruciais em que ela estava em pânico. O que é que é fudido? Malta que faz merda a dizer que os outros fizeram merda. Não, eu cheiro mal, mas tu cheiras pior. Ya, ya, ya. Não, eu caguei mal, mas tu borraste tudo. Pois. Sim, mas tu também tens um bocado de merda, pá. Ya, mas eu estou a ver, é merda, mano. Sim, mas é pouco. Sim, mas a merda está a descorrerá para a bota. Fá, sim, mas... Não, é muito. Ya, ya, ya. Agora, a tua merda. Foda-se, cheira mal. Cheira de merda até ao pescoço, mano. Chefe, sou eu e o João. Então, avanços quatro, seu celular aqui. Siga! Isto foi um dia assustador lá no programa, mano. É sério? Foi um dia assustador. Foi daqueles dias que tu fostes para casa e pensaste puta, que pariu, o gajo não está a brincar. Foda-se. Pai, e o gajo tem um semblante carregado, mano. Marcado, estás a ver? Ficas sempre naquela, mano. E não só, tipo, ele mandou a Dona Ana embora. Uma daquelas cenas que dava, que dava aquele toque de... Familiaridade. Familiaridade. Se este gajo consegue mandar, tipo, a parte mais doce do programa embora, mandamos todos. João, volta para outro lugar atrás. Mas isto era daquelas coisas que depois me punha todo, tipo, João volta para trás, mano. Eu foda-se. Não deixavas, mano. Não tias limão a frente, não. Vai para trás. Nós chamávamos-lhe o Matrix, mano. Ai, é lindo, mano. O gajo adesivinha as suas merdas. Entregas a geleca e que vais-te embora. Levei a equipa ao fundo porque não consegui pegar e... Não foi verdade isso, pá. Tenho todo respeito de ti. Eres mãe de filhos. Tens filhos no Cabo Verde. Estás aqui na cozinha. Acho que mostraste tudo o que tinhas de mostrar. E tu também vais para casa. Vou embora. Chegou a minha hora. Uma coisa muito importante. Não esqueçam o que é que aprenderam aqui e o que é que viveram aqui. É. Eu gostei muito de estar com vocês. Dá-me o telefone. Chamar aí. Minam, mano. Ganda rasgo, mano. Tá boa pessoa. Tens filhos no Cabo Verde. Vai até com eles. Sinto-me muito bem por ter tido o privilégio de ficar a estar e privado com todas estas pessoas. Máquina. Ele é bom moço. O gajo está a trabalhar agora? Está. Trabalho num restaurante Wett Top. Já fui lá dar um mensagem. É onde? Não é Nazaré. Se disser que é Nazaré, ele fica fodido. Aquilo tem um nome específico, mano. Chama-se Tasca do Joel. Wett Top. Mas é na zona de Wett Top. Perto de Lisboa. Eu quero que sou os melhores. Eu espero que tenha aqui cozinheiros. Tenha aqui gente com garra. Tem gente que quer se tornar grande. Que quer crescer. Caralho, mano. Não tenha medo de nada. Hã? Esta conversa toda é que um gajo está ali a levar com isto. Depois de terem ido com o caralho, mano. Tu pensas, foda-se, o gajo é emplacado. Iá, mano. E agora imagina o gajo é em off. Ele foda-se, foda-se. Foda-se. Dei cá-lo deles, filhos da puta. Mas a fazer merda assim para comer algo de um doce. E o caralho põe na contente. É, foda-se. Tinha mania de ficar cagados. Tá bom? Tu de caralho, mano.